Edifico-me em fé, edifico-me em passes Cada um tem seu mundo, faça suas próprias verdades Só mais um vagabundo vivendo pela cidade Corre pros segundos Aí meu mano, aí, 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 aí Meu mano, eu tô ligado que tu é o pené Só que se essa porra é o futebol, te dou meu sol, te dou o alheia Porque meu mano, agora eu gosto qual que é Tipo corrida de rap, eu te pego e te deixo a pé Aí, comédia, eu falo da tragédia Porque meu mano, agora eu te coloco até uma rédea Sabe por que meu mano, se acostuma, tem mais famoso Rima contra o talento, não é porra nenhuma Otário, porque eu tenho vocabulário E pra você hoje, com certeza dá precário Eu sei qual é teu plano, a ideia Sabe por que meu mano, eu represento com a plateia Sabe por que eu rima a popenha Você faz o teu cor cantado pra penar quando te falta ideia Aí, 30 segundos de defesa para Aí, aí, aí Pessoa que liga aí, quem chega eu não protege, então Vou, 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 vou Aí, aí, eu vou cantar, tu é escroto Aí, me diga que quando que eu ler, ganhar o jogo Pegar a visão, o não Por isso que eu te mato, vou bater no dessa improvisação Aí, tem vocabulário Mulher de cima, o profomoto, isso é o fruto do meu trabalho Porra, eu vou além Sonha famoso no récord parceiro Me manda bem, me manda o seu namorão E perfeito que você vai dar mal Vai me deixar a pé no sabatinho Eu te ganho a pé no meu olho sozinho Porra, você é o meu era menor E é por isso que eu já vi o filme que não tava Aí, meu amor Aqui eu não proceder vou ser fulenta Quando eu não sei ideia, eu juro melhor que você Caralho Caralho Trinta segundos de ataque para Malvete Vai, solta uma pulgada aí Sem neurose aí Aí, ele falou que eu estou de fama Eu falo, me dá um mudão Porque se é roubado do meu lado, é meu fó Tem vocabulário? Aí, isso que é foda Quando o cara, de uma vez, no lindinho se incomoda Tem vocabulário? Isso que é foda, ele é nó E é por isso que eu rima e dei a mão da nó Aí, meu amor Eu sou verdadeiro, pistareiro Ajeita suas caquetas aí E farão, ô mototeiro O cagulho é louco E é por isso que eu chego e sou escroto Eu vou a pé e eu vou te colar Eu vou te derrubar Ó, por sua moto que eu sou friki GTA, mano Aí, aí, aí 35 mil de neve Aí, você é tirão, meu amor Aí, aí, aí Aí, aí Esse é o Pelé, mané Esse é o Pelé, tipo assim Aí, meu mano, eu passo improvisado Eu vou explicar porque o Pelé eu não passo de retardado Sabe por que, meu mano? Você é meu flow sem dó Eu venho nessa porra aqui te esculachos usando só Otário Isso que é rima Por isso, mano, agora eu vou ver que te desanima Eu sou de moto no improvisado Você é cavato no freestyle Eu te mato atropelado Comédia Olha só Como é que faz a rima Porque você chega aqui e só desanima Sabe por que, meu mano? Você tá me olhando Eu tenho uma caralha Eu tô te explicando Sabe por que? Minha rima tem beleza Se ele vem assim Imagina se tiver todas as luzes acesas Não consigo entender melhor Pra me ganhar, tu pinta Não vale ganhar É melhor você rimar Esculachei sem dó Ó Aí, rapaziada Barulho pra essa batalha aí Na humildade, na humildade Infelizmente, nós estamos no corre Peço desculpa as MCs aí Pelo tempo curto Mas quem acha que ganhou essa batalha? Foi o Pelé à minha esquerda Barulho e mão pra cima Quem acha que foi à minha direita? MC Pelé, barulho e mão pra cima Pelé na próxima fase Caralho